Por uma área de mata no bairro Anchieta, em Santa Rita, do Sapucaí. Coloca no ar! O carro em chamas chamou a atenção dos moradores. O fogo estava muito alto. O incêndio se alastrou rapidamente e atingiu uma área de mata ao lado do carro, que queimou rapidamente. O fogo estava muito próximo a residências. De acordo com a guarda municipal da cidade, o incêndio de grandes proporções foi registrado na rua Maria Leme. Depois que o motorista do carro relatou que o veículo teve uma panha em uma descida. Ainda segundo a guarda, o condutor contou que ao perceber o problema no veículo, jogou o carro em uma cerca. E em seguida, o fogo começou. A guarda e a defesa civil combateram as chamas usando um caminhão-pipa da prefeitura. Eles contaram também com a ajuda da população.